Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério e neste vídeo vou falar um pouco sobre a convocação do concurso público de Santo André de 2023 na área da educação. Teve mais uma convocação, os candidatos têm que se apresentar aí na semana que vem, então o vídeo é meio que urgente e é interessante eu comentar para a gente conversar um pouco a respeito sobre esse concurso de Santo André. É a convocação da maneira que veio do Diário Oficial, colocando em Colabora Concurso, é só você entrar lá e baixar, tem o nome dos candidatos, o horário, o dia que tem que comparecer, está tudo certinho lá. Então, teve convocação no total de 23 candidatos aprovados no concurso público, sendo auxiliares administrativos escolar foram 5 e 18 agentes de desenvolvimento infantil, e o ADI, que muita gente acompanha, muitos ADIs acompanham aqui o canal, já comprou material aqui com a gente, então eu sou muito grato pelo carinho dos ADIs que assistem o canal aqui do Rogério no YouTube. A convocação, então, do Diário Oficial dos Auxiliares Administrativos foi da seguinte maneira, então colocaram lá, ficam convocados os candidatos habilitados em concurso público para o cargo de Auxiliar Administrativo 2 Escolar. Então, para ficar bem claro, você tem um Auxiliar Administrativo que trabalha em qualquer setor da Prefeitura, e tem um Auxiliar Administrativo 2 Escolar, que esse vai trabalhar exclusivamente em escolas. Esse Auxiliar Administrativo 2 Escolar é um cargo novo, não existia, então colocaram agora, recentemente, o Auxiliar Administrativo Escolar. Então, conforme a classificação, nome, data e horário relacionados na tabela, então tem uma tabela lá na convocação, deve comparecer a sede da Secretaria de Educação, que agora fica no Estágio Bruno José Daniel, na Rua 24 de Maio, sem número, na Vila América e em Santo André. Lá no estágio de futebol mesmo, no primeiro andar, que é o setor da GAP, a GAP depois que se mudou para lá, parece que bagunçou tudo. Realmente ela está cometendo alguns erros aí gravíssimos, mas não cabe aqui em questão, o que vale aqui para você é a chamada. Então, no dia 20 de Maio, segunda-feira, 20 de Maio, eles devem comparecer, então, no Estágio Bruno Daniel, às 9h30 da manhã, para recepção e orientação do processo admissional, para procedimento de admissão, entrega de documentos e agendamento dos exames médicos admissionais, comparecer à Prefeitura, na Praça Centenária, número 1, no Prédio Executivo, no térreo, tá? Aí no dia 21, então, no dia 20, no dia 21, o horário conforme o quadro, né, que cada um tem o horário. Então, no dia 20, todo mundo 9h30 do estágio Bruno Daniel, estou falando aqui do auxiliar administrativo, tá? Lá você vai ter as orientações, vai receber guia médica, enfim, várias questões, e vai escolher a vaga, tá? Provavelmente vai ter as escolas que têm vaga, você vai escolher, tá? Nesse dia, aí no outro dia você entrega os documentos, já na Prefeitura, não no estádio de futebol, tá bom? Então, dia 20 e 21, são os procedimentos, segunda e terça-feira. Prefeitura tem pressa, provavelmente você recebeu um telegrama da Prefeitura de Santo André. Normalmente eles mandam um telegrama e às vezes até mensagem no WhatsApp. Agora, o agente de desenvolvimento foi o seguinte, né, teve a convocação também, ficou convocado os agentes de desenvolvimento infantil, conforme a tabela abaixo, para comparecer à Sabina, Escola Parque do Conhecimento. Então, um local diferente aí. Eu nunca tinha visto eles mandarem o Sabina, primeira vez, Sabina, Escola Parque do Conhecimento. Inclusive, né, eu já fui até o Sabina com turma, em um lugar, assim, excelente, magnífico, eu achei lindo lá, realmente muito interessante. Então, Sabina, na Travessa Radialista, Paulo Barbosa, Vila, Eudizia, lá em Santo André, tá? Que dia? No Sabina, dia 21, aqui o agente, o ADI, tá? O ADI no dia 21, lá no Sabina, às duas horas da tarde, na terça-feira. E para a recepção e orientação do procedimento admissional, vai ser para isso. E para o procedimento de admissão, que é a entrega de documentos e agendamento do exame médico, você vai comparecer à Prefeitura Municipal de Santo André, na Praça 4 Centenário. Número 1, pré-executivo. Então, que dia? Dia 22, conforme o horário da tabela. Então, no dia 21, na terça-feira, lá no Sabina, vai ter escolha de vagas e orientações. E no dia 22, na Prefeitura, a entrega da documentação. Para quem está querendo saber, acompanhar esse concurso, qual classificação parou a ampla concorrência? Bom, a ampla concorrência do auxiliar administrativo chegou no número 5 agora. E do ADI chegou no número 89. Eu quero pedir para você, com favor, tá bom? Eu estou, aos poucos, pelo menos, no Colabora Concurso. Eu estou jogando nesse perfil, um perfil antigo que eu tenho, do antigo Twitter, que agora é o X. Então, me siga lá no X, tá bom? Deixei na descrição do vídeo aí, o link para você me seguir lá no X, que eu vou começar a compartilhar tudo. Toda vez que eu lançar um texto no Colabora Concurso, eu vou compartilhar no X. E eu vou ver depois se tem como compartilhar os vídeos do YouTube ou não, né? Eu tenho que fazer esses testes. Então, me segue lá no X, tá bom? Para ficar por dentro das notificações. Mas, às vezes, você não recebe notificação, então o X acaba notificando. Enfim, dá essa força. Bom, chegou no número 89, o ADI. Quero dizer o seguinte, que pelo que ando comentando na rede de Santo André, é muito pouco. São 18 convocações de ADI. De professor não teve convocação, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo. Pode ser que, quando eu lancei agora, saiu alguma coisa, tá? Estou falando aqui no final da noite do dia 16. Se você está assistindo esse vídeo no dia 17, pode ser que tenha saído alguma coisa hoje. Mas, até então não tinha saído. Então, não saiu convocação de professores, por exemplo. Precisa de muito, muito professor. Muito ADI. As reclamações são gigantescas, recorrentes. Em todos os grupos da educação, o grupo do sindicato, o grupo dos professores, o grupo de diretor. Está uma reclamação total, porque falta mesmo funcionário. E, assim, as horas extras de professor não estão dando conta. Tem gente, agora a questão da GAP, que eu falei, né? Tem gente que não quer fazer hora extra, porque parece que teve erro na GAP, não está pagando hora extra. E nem hora extra o pessoal está querendo fazer. A situação está caótica. Precisa de uma chamada muito grande. Principalmente, principalmente, de professores. Não tem condições. Não tem professor especialista de arte, nem de educação física. Os professores dando aula sem ter especialista, sem conseguir planejar. Está uma coisa insustentável. E, assim, a prefeitura tem pouco tempo. Tem aí até julho. Não acho que vão resolver. Então, a situação é crítica. E essa chamada de ADI não vai dar nem cocheiro. É isso que eu penso. Precisa de mais convocações. De qualquer forma, parabéns aos convocados. E a gente espera que tenha mais convocações de ADI, de professor PM1, de professor especialista, principalmente. Porque está complicando com tudo também. E a gente vai ficar de olho. E quando tiver uma grande chamada, eu vou falar aqui. Eu me orgulho muito de fazer um vídeo. Eu fico muito feliz com fazer um vídeo que tem uma chamada grande. Que nem eu fiz de São Caetano. Entre outros aí que eu já fiz aqui no canal falando de grandes chamadas. Eu espero que de Santo André aconteça também. Mas no momento que a gente está vendo é a ponta-gotas as convocações. Para a situação que está passando na educação, 23 não dá para nada. Então é isso, gente. Muito obrigado. Parabéns aos convocados. Até a próxima. Valeu.